E aí gente, era nem sem isso aqui. Hoje eu vou falar sobre uma coisa chamada Neuro-Darwinism, ou Darwinismo Neural, né? Que é uma teoria com relação a... é uma teoria evolucionária, né? De como tem essa importância na embriologia, na neuroembriologia, que é como acontece a formação do cérebro, né? Então, questões como migração neural e coisas do tipo. Neurogênese, que não acontece somente no feto ou na criança, ou no adolescente, acontece até na fase adulta. Neurogênese é a criação de novas conexões de neurônios, né? De novos neurônios. Então, a gente pode dizer que tem uma coisa chamada Neurogênese Adulta, né? É uma coisa que já é um tema de algumas décadas, né? Mas o ponto é que esse Darwinismo Neural, né? Seria uma questão de que você tem o fortalecimento de conexões que são mais eficientes. Talvez de uma forma competitiva e de seleção natural com relação às conexões que são as melhores. Então, nesse sentido, seria tipo, entre aspas, um algoritmo de optimização de eficiência para ter a maximização das melhores conexões de redes neurais físicas, né? Na forma que a embriologia funciona. Não necessariamente é verdade.